Música Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Agenda 21 nas eleições 2016 que tem o objetivo de apresentar as propostas dos candidatos à Prefeitura da cidade de Piracicaba tendo como base a Agenda 21 do município nos outros programas e neste também nós teremos 4 blocos de 12 minutos cada e o entrevistado terá 3 minutos para a resposta hoje nós recebemos aqui o candidato do Partido Comunista do Brasil, PCdoB Edivaldo Brito as perguntas serão feitas pelo professor Josué Adam Lazier que é secretário executivo do Pira 21 e também coordenador de extensão e assuntos comunitários da Unimap a Rosa Moraes que é secretária do Pira 21 e organizadora da Agenda 21 e o Fabiano Pereira que é jornalista da TV USP gostaria de agradecer a presença de vocês aqui ao nosso programa especialmente do candidato Edivaldo Brito para iniciarmos nossa conversa eu gostaria que o senhor se apresentasse e falasse um pouco das suas propostas para o desenvolvimento sustentável da cidade de Piracicaba o senhor tem 5 minutos bom, eu quero cumprimentar todos vocês aqui desse debate, desse bate-papo é uma satisfação muito grande quero me dirigir à comunidade Piracicabana e cumprimentar cada Piracicabana cada Piracicabana que está aí acompanhando vai acompanhar um projeto que é um projeto eleitoral de mudança da cidade na verdade eu sou do PCdoB mas nós temos uma coligação juntos por Piracicaba e essa coligação está PT, PCdoB, PDT e PMB que é partido da mulher brasileira então nós juntos temos um projeto para Piracicaba um projeto voltado para cuidar de gente a gente atravessa momentos difíceis e a gente sabe que a comunidade precisa ser cuidada hoje a gente vê as dificuldades que a população enfrenta tanto na assistência social quanto na área da saúde quanto na área da educação mas a prioridade número um nossa ela é saúde nós temos uma preocupação muito grande com saúde nós temos uma preocupação muito grande com o humano com o ser humano eu como já fui presidente de hospital eu sei exatamente como cuidar de gente especialmente na área da saúde a gente vai trabalhar aí e vai estar falando no bloco da saúde mas não é só para a saúde para a juventude para o estudante o investimento na área da educação tem que ser forte tem que ser verdadeiro tem que ser para investir em educação mesmo nós temos aí um projeto grandioso para a educação que eu vou estar dizendo daqui a pouco para cada jovem o jovem hoje ele não pode deixar de estar na escola porque ele não tem condição por exemplo de pagar a meia passagem do ônibus então nós temos todo um projeto para que não haja evasão escolar nós temos todo um projeto na assistência social voltado para cuidar também de jovem mas também da família o jovem está doente muita droga é uma situação complicada eu fiz um grande trabalho aí de clínicas motivacional em clínicas de dependência química que eu vi qual é o problema eu sei eu conheço eu que fiz um trabalho na Fundação Casa eu sei exatamente como funciona hoje as periferias o bairro a população a comunidade né então nós temos aí um projeto grande para cuidar de gente essa é a maior importância do nosso plano mas nós também temos planos para a cidade para a mobilidade nós temos plano para a cidade na questão de preparar o pessoal preparar a comunidade para o emprego né porque muitas vezes a gente está faltando emprego mas muitas vezes a gente pega os jornais os classificados e você vê que está procurando bastante profissional alguns profissionais mas acaba não preenchendo pela a falta de 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 preparar né de dar cursos enfim então nós temos todos um projeto voltado para cuidar de gente e esse cuidar de gente está ligado também na geração de renda né na na assistência social na educação como um todo e também na mobilidade da cidade especialmente a juventude nós temos um carinho muito especial e nós vamos cuidar bem dessa juventude e para cuidar dessa juventude a gente vai apresentar aqui um projeto grandioso mas quero deixar claro que nós somos um grupo né uma equipe de pessoas onde se reúne que cada um tem conhecimento numa área da cidade e que nós vamos com certeza absoluta trabalhar com a participação da comunidade então aquilo que a gente que a gente não não consiga dominar mas nós vamos ter equipes preparadas com a população com técnicos da comunidade com técnicos piracicabano para poder cuidar é é é do nosso município da nossa cidade agora senhor candidato as perguntas serão divididas por temas e para a gente iniciar a nossa conversa o tema deste bloco será planejamento e mobilidade então eu gostaria de convidar a Rosa para fazer a primeira pergunta Edivaldo vamos começar falando aí da parte de planejamento e nos últimos 10 anos Piracicaba passou por um processo amplo de urbanização e o que que aconteceu esse processo na área rural não houve o mesmo acompanhamento então a área rural hoje é muito carente dos serviços públicos né de saúde segurança lazer o próprio transporte tivemos uma invasão né com de loteamentos na área rural muitos deles são clandestinos e com isso o que que aconteceu esses bairros ficaram muito distantes e se tornaram bairros dormitórios então eu gostaria de saber dentro do seu plano de governo o que será feito para melhorar essa situação em relação à área rural melhorar as condições da área rural e melhorar também as condições desses bairros né que agora eles são bairros periféricos distantes que dificultam muito a vida desses dos moradores desses locais pois é você percebe que Piracicaba tem vários bairros que as pessoas não tem nem a sua escritura porque foi bairros ocupados foram bairros ocupados onde tem esgoto onde tem asfalto onde tem água energia elétrica as pessoas pagam imposto e não está regularizado na verdade nós vamos criar conselhos para que esses conselhos acompanhem todas essas dificuldades da comunidade até mesmo para a pessoa ter a sua escritura a gente vê terrenos ocupados que foram ocupados que a gente precisa urbanizar que a gente precisa levar asfalto que a gente precisa na verdade nós precisamos ter um diagnóstico geral de toda essa situação de toda essa falta de planejamento que houve tem um plano diretor mas esse plano diretor ele não foi ele foi está sendo retalhado o plano diretor a cada pouco manda-se para a câmara municipal pelo menos uma vez por mês para mudar alguma situação e esse plano diretor foi feito com a comunidade foi envolvida a comunidade então você não pode ficar mudando então novamente nós vamos convidar a comunidade nós vamos convidar as entidades envolvidas nós vamos convidar pessoas e técnicos capacitados como vocês próprios a estarem participando e refazendo reformulando reanalisando esse plano diretor que foi feito está certo a gente pega aí a zona rural a zona rural tem um distanciamento do poder público muito grande o poder público está distante da zona rural se você pegar na educação parece que é outra educação se você pegar na saúde está totalmente distante da saúde então relacionado a zona rural nós assim que a gente assumir a prefeitura nós vamos criar um conselho para que esse conselho faça um grande levantamento das reais necessidades que a gente conhece algumas então a gente precisa levantar com bastante seriedade todas as dificuldades as necessidades no caso do transporte público eu conheço pessoas que não conseguem vir à cidade pela demora do transporte público ou até nem tem o transporte público então na verdade o que nós precisamos é reavaliar esse plano diretor junto não ficar toda hora retalhando ele então nós temos que reunir a comunidade novamente e refazer tudo aquilo que foi parado e com esse plano diretor fazer um grande estudo relacionado à zona rural e fazer um grande planejamento para quatro anos de mandato porque no primeiro ano normalmente você vai pegar possivelmente um orçamento comprometido já um orçamento que já foi votado ou que está sendo votado esse ano mas nós vamos pegar e seguir rigorosamente aquilo que essa equipe que vai estar reunida com o plano para refazer esse plano reformular ou até pegar aquilo que foi criado aprovado e deixado para trás pegar e refazer e recomeçar certo então acho que ainda temos tempo para mais uma pergunta nesse bloco gostaria de convidar então o professor Josué candidato com relação à mobilidade urbana que você citou no início e está no seu plano de governo o que pode fazer para o que pode ser feito para reduzir os gargalos atualmente existentes na nossa cidade uma das coisas que a gente logo que a gente entrar nós vamos fazer um estudo lógico que a gente assumir a gente vai fazer um estudo em Piracicaba a gente pode começar com as ciclovias você começa pegando e nós temos umas avenidas interessantes para incentivar porque hoje a cidade está um caos de veículos então a gente pode começar pegando as avenidas é tão eu não vejo dificuldade para isso nós vamos só fazer um planejamento e também vamos fazer uma discussão legal um estudo legal porque você pega a avenida 31 de março por exemplo você vem pela Armando Salles você atravessa a cidade como um todo e vai parar no Santa Terezinha você pega aqui a Luciano Guidotti e pega você dá uma sequência na avenida independência você acaba descendo a centenário você vai chegar no shopping também vai ter um vai chegar vai se encontrar com aquela que veio pela Armando Salles da 31 de março aí nós vamos fazer um estudo de como implantar a ciclovia nosso projeto é implantar a ciclovia nessas avenidas para incentivar as pessoas do bairro porque o bairro tem mais facilidade o trânsito nos bairros não é aquele trânsito caótico como está acontecendo ali no grande no centro e nos bairros adjacentes então a gente pegar todas essas avenidas que ligam os bairros está certo e aí a gente fazer ciclovia para facilitar para as pessoas deixarem seu carro em casa para ir de bicicleta com segurança muito bem feita essa ciclovia muito bem preparada muito bem estudada então para tudo nós teremos técnicos nós temos aqui o que nós queremos fazer mas aí nós vamos fazer um grande estudo porque eu chegar aqui e dizer para vocês não, nós vamos fazer isso vamos fazer aquilo vamos fazer a ciclovia lá fazer lá nós temos que estudar a viabilidade para isso nós teremos equipes técnicas né a própria departamento de obra a própria secretaria de obra um grande estudo para que a gente possa investir pesado mas é pesado mesmo na mobilidade relacionado a ciclovias certo esse primeiro bloco então fica por aqui nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos não saia daí a dificuldade a dificuldade O Brasil tem que acabar com a devastação das florestas. Meu nome é Fernanda Lima, estudante, e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu sou a Marina Persson e eu estou com a Fernanda Lima. Os desmatadores querem afrouxar as leis que protegem as florestas. Não faz sentido o Brasil ser um dos grandes responsáveis pelo aquecimento global. Não vamos deixar isso acontecer. Já assinamos a petição pela lei do desmatamento zero. Assine você também. Compartilhe essa ideia. O programa Agenda 21 nas eleições 2016 está de volta. E neste bloco continuamos com as perguntas sobre planejamento e mobilidade, acrescentando o tema segurança. Quem está conosco hoje é o candidato do PCdoB, Edivaldo Brito. Quem fará a primeira pergunta deste bloco é o Fabiano Pereira. Candidato, no bloco anterior o senhor falou sobre ciclovias e sobre a sua proposta para promoção, para ampliação da rede de ciclovias na cidade. Dentro dessa questão da mobilidade sustentável, como é que o senhor pretende promover a interdependência dos sistemas de transporte que nós já temos na cidade hoje? Para ampliar essa questão da sustentabilidade no sistema viário, no sistema de transporte da cidade. Pois é. Na verdade, no nosso plano de governo também nós pretendemos, só para fazer uma correção, que no primeiro bloco eu falei que o plano diretor, ele estava, estaria sendo retalhado por mês e ia para a Câmara. A cada seis meses vai uma mudança para a Câmara, para a gente fazer uma correção e não cometer injustiças. O que nós queremos, para que haja essa integração que você está falando, é chamar a empresa de transporte urbano e a gente mudar um pouco essa situação. Aproveitando ônibus pequenos para trazer as pessoas, até para agilizar com maior rapidez, porque o ônibus, a valeta, são situações, para que os ônibus menores tragam, vai circulando nos bairros e levando essa comunidade até nos terminais. E a partir daí os grandes passam a levar de terminal a terminal fazendo uma grande integração e melhorando a situação de acordo com a tua pergunta. Quem fará a pergunta agora é a Rosa Moraes. Edivaldo, em relação à mobilidade, eu gostaria de saber quais os seus planos para tornar o nosso município inclusivo. Hoje, algumas áreas, as áreas públicas, têm acessibilidade, mas se olhar a cidade como um todo, os nossos deficientes, eles sofrem muito, até pela parte urbana, o sistema de transporte, geograficamente. Então, eu gostaria de saber quais os seus planos para melhorar essa situação. E se a senhora pegar as escolas não estão preparadas, os prédios públicos não estão preparados, né? Nós vamos fazer aí um grande levantamento nas escolas também. Mas você pega qualquer lugar da cidade, realmente aquelas rampas onde você sobe com a cadeira de roda, está faltando bastante. Tem uma esquina, aí você vai ver a distante novamente, é uma ou outra, são poucas, é o caso que a senhora falou. Então, é mais um grande estudo, é mais um grande projeto. Você percebe que a gente vai ter que administrar a cidade, trabalhar, esquecer o lado político da coisa, de querer fazer grandes obras, de querer fazer grandes prédios. Nós temos que cuidar primeiro dos próprios públicos que nós já temos, adaptar para o deficiente, adaptar para os cadeirantes, adaptar para o deficiente, né? Eu vejo que realmente a gente precisa, e nós já temos preparado um estudo, nós já estamos com um estudo, né? Durante a campanha, nós vamos estar apresentando ao Piracicabando, a um morador de Piracicaba, o nosso planejamento relacionado à sua pergunta. Pode ter certeza que nós vamos administrar. E administrar é resolver os problemas pormenores, que são aqueles problemas deixados pelo poder público. Muitas vezes, fazer várias rampas no município não aparece, né? Então, muitas vezes, o poder público não é a questão só de Piracicaba, é uma questão a nível de Brasil, mas o poder público, normalmente, eles gostam de fazer o político, eles gostam de fazer obras faraônicas e a rampinha, a rampa, ou trabalhar na mobilidade para a mudança, para a acessibilidade dos deficientes, e não só dos deficientes, do idoso, né? Do cego, enfim, de uma forma geral, né? Que não deixa de ser uma deficiência, mas a gente precisa preparar. E nós vamos preparar, vamos estar apresentando isso durante a nossa campanha, mas pode ter certeza que já tem planejado para se criar um conselho envolvendo. Nós vamos trabalhar com a participação da comunidade, nós vamos trabalhar com as decisões da comunidade, nós vamos ouvir a comunidade. Então, a nossa administração, ela será voltada ao participativo. Tudo que a gente for fazer, nós vamos definir e, não enrolando, enrolando, não, rapidamente, agendar a reunião, trazer o conselho, definir e colocar em prática. Professor Josué, então, por favor. Candidato, introduzindo o tema da segurança, nós vivenciamos hoje um alto índice de roubos, de furtos, o tráfico de drogas e a violência decorrente destas situações que estão presentes em nosso município, bem como em todas as cidades brasileiras. Nós sabemos que a responsabilidade pelo policiamento, investigação desses crimes é do governo estadual. No entanto, a sociedade espera que a Prefeitura tenha uma participação mais efetiva no enfrentamento dessa realidade que atinge a todos os piracicabanos. Em sua opinião, como o governo municipal poderia colaborar nesse sentido? Na verdade, eu venho prestando atenção e a gente pode ver que um começa, um poder começa a jogar no outro. O governador fala, a minha responsabilidade é só essa, o prefeito da minha é só aquela, é do governador, é do presidente da República. E os políticos esquecem, na verdade, que a cidade é nossa. E quando a gente assume o poder público, assume a liderança de uma cidade, é para a gente dar solução aos problemas. Quer dizer, a primeira medida, uma das primeiras medidas é criar uma secretaria para a segurança pública e fazer uma integração, chamar a polícia militar, chamar a polícia civil, chamar a polícia civil municipal, fazer uma secretaria, um setor de inteligência para que haja uma integração e que exista um conselho também nessa secretaria e que exista nessa secretaria uma integração muito grande entre as polícias e entre o poder público. E o poder público tem que abrir a porta do gabinete, o prefeito tem que abrir a porta do gabinete e trazer essas autoridades e, juntos, mapear a cidade como um todo. Qual é o problema que está acontecendo? Aquilo que investir na prevenção, nós temos uma polícia municipal, que é a guarda municipal, esse pessoal, a gente tem que aumentar essa frota e usá-los para poder garantir a segurança da nossa comunidade. Ronda 24 horas, nas praças públicas, o fato da polícia estar ali fazendo uma ronda, estar parado num bairro, numa praça pública, em frente a uma escola, dando um suporte grande, acompanhando, trabalhando na prevenção. Nós precisamos trabalhar na prevenção. E trabalhar na prevenção com a segurança pública também envolve educação, também envolve assistência social. Nós, além da Secretaria de Segurança Pública, com esse setor de inteligência, com essa parceria que nós vamos chamar, porque, muitas vezes, você deixa o capitão de lado, deixa o delegado de lado e você vai tomando decisões. É ouvir, é trazer essas pessoas, é unir essas pessoas, essas autoridades, e definir, juntamente com todas as outras secretarias, que possa ter um envolvimento. Por que não o Departamento de Educação está envolvido em ter uma pessoa que participe desse conselho, como é o caso que vai acontecer, vai participar? E, olha, o problema de educação gera um problema de segurança. O problema de saúde também gera um problema de insegurança. Então, na verdade, nós faremos uma grande integração aonde esteja envolvido, consegue, conselho de segurança, a comunidade, a sociedade, de uma forma geral, envolvendo também o Departamento de Educação, de Saúde, de Assistência Social, para que seja um trabalho todo em conjunto. Nós só vamos combater a criminalidade e dar uma sustentação maior na segurança quando a gente envolver toda a Prefeitura, com toda a sociedade e com todos os responsáveis pela segurança do nosso município. Certo, ainda temos mais uma pergunta sobre planejamento, mobilidade e segurança. e quem fará é a Rosa. Em relação a isso, a gente está falando aí de violência, eu gostaria de falar da violência no trânsito, que é crescente até em função do aumento da frota de veículos, tanto de automóveis como de motocicletas. e eu queria saber quais seus planos para amenizar essa situação hoje no município. Pois é, nós já falamos aqui de mobilidade, nós já falamos de bicicleta, nós já falamos de ônibus pequeno para dar mobilidade ao município, mas eu ainda voltando na segurança, eu quero falar da Fundação Casa. Quando eu falei de assistência social, que a assistência social deveria estar envolvida junto com todas as secretarias de educação, mas você vai à Fundação Casa e você vê que muitas vezes, eu fui chamado por um adolescente lá, numa sexta-feira, eu frequentando lá, ele dizendo, vai levar uma cesta básica na minha casa, que minha mãe está passando fome. E aí você olha que ele tem quatro irmãozinhos e o pai já morreu, ou até está preso, e ele fazia o tal do aviãozinho para poder bancar. Então nós temos que cuidar, quando eu falo da assistência social na segurança, assistentes sociais realmente visitando e acompanhando os lares para a gente começar a trabalhar na base para evitar, diminuir o problema da segurança. Nós temos que trabalhar na prevenção. A gente vai ajudar, a prefeitura vai ajudar, vai fazer muito na segurança, trabalhando na prevenção, ok? Posso só retomar? Eu havia perguntado sobre a questão que hoje nós temos problemas muito graves em relação a acidentes com automóveis e motocicletas que acabam onerando a própria saúde. Então a minha pergunta é no sentido de como vocês vão melhorar essa situação no trânsito para que isso seja resolvido. O senhor falou da ciclovia, mas a ciclovia por si não vai resolver esse problema que é recorrente no nosso município. Muito bem. Nós vamos fazer, é como eu falei para vocês, assumindo a prefeitura em si, nós vamos fazer um grande estudo da cidade, porque hoje nós temos planos, projetos para o desenvolvimento da cidade. Então não adianta, nós temos que ver, chegar dentro do município, chegar dentro do poder público, estudar a viabilidade para qualquer projeto. Então não adianta eu dizer agora para a senhora, nós vamos fazer isso, nós vamos analisar as sinalizações do município, nós vamos estudar a situação de ruas, de placas de páreo, nós vamos fazer, estudar, pegar uma engenharia do que está acontecendo. É bom levantar um estudo, em cima e baseado na sua pergunta, a gente desenvolver um grande projeto, que é isso que nós vamos fazer, para tentar evitar. Hoje a gente vê também, tudo faz parte do trânsito. A saúde mal faz parte do acidente de trânsito, a necessidade, a falta de emprego. Então é todo um trabalho. Então nós vamos fazer todo um estudo dos problemas que existem no município. Nós temos projeto, como eu disse para a senhora, nós vamos estar apresentando durante a nossa campanha, esses projetos. Mas eu estou muito cauteloso, nós temos muita cautela, para a gente não chegar na frente de uma televisão, na frente do Piracicabano, e dizer para ele, olha, nós vamos fazer de tudo. Não, tem coisas que nós temos que ter equipe técnicas preparada, e nós vamos buscar esses técnicos. Nós vamos à caça desses técnicos. Nós temos bastante técnicos, mas Piracicaba, as próprias universidades, conseguem desenvolver alguns estudos, para nos orientar também, além das universidades, os técnicos em segurança, empresas de segurança, ouvir fazer um grande projeto. Nós vamos ter uma equipe muito boa no município, porque a nossa equipe vai ser para cuidar de gente, a nossa equipe não vai ser uma equipe política, porque o que nós estamos querendo não é fazer ponto e viaduto, porque o grande spread, se tiver necessidade de fazer, nós vamos fazer, mas nós vamos trabalhar o humano. E essa pergunta que a senhora me fez, envolve o humano. Para isso, nós vamos ter um estudo muito grande com equipes técnicas e grandes profissionais. Cerramos agora mais um bloco, vamos para um rápido intervalo novamente, e já voltamos. Fique conosco. Fique conosco. Canal Universitário de Piracicaba Como seria a nossa vida sem o uso do computador? Todos os dias nos deparamos com um equipamento de informática, seja na escola, no trabalho ou em nossas casas. Esta máquina tem espaço garantido. Isso graças ao trabalho de dois professores, John Maltley e John Presper Eckert, criadores do primeiro computador, conhecido como ENIAC, ou Electronic Numerical Integrator and Computer. Quando foi inventado, sua utilidade era limitada ao suporte de operações militares e o acesso ao uso era bem restrito. Em sua primeira versão, ocupava todo o espaço de uma grande sala e representava o ápice da tecnologia. Nos últimos 20 anos, o computador evoluiu de forma surpreendente e se tornou comum na vida de grande parte da população mundial. Canal Universitário de Piracicaba Canal Universitário de Piracicaba Este é o Agenda 21 nas eleições 2016, entrevistando hoje o candidato à Prefeitura de Piracicaba pelo PCdoB, Edivaldo Brito. As perguntas desse bloco agora serão sobre geração de emprego, ciência, tecnologia e educação. Quem começa é o professor Josué. Candidato, você já mencionou que faz parte do seu governo o tema da educação, inclusive falando de novidades para a juventude. Você poderia discorrer sobre a sua proposta para melhorar o ensino municipal? Sim, com a sua licença, no último bloco, quando foi feita a pergunta sobre a situação caótica do trânsito, os acidentes, o que a gente deveria fazer, nós vamos investir pesado no transporte público para incentivar uma renovação de frota e que realmente funcione legalzinho. Nós vamos incentivar o transporte público e o corredor de ônibus exclusivo. Então, aí a gente já vai resolver bastante o problema desse caos. Relacionado à educação, uma das coisas que nós queremos e que nós queremos trazer para a gente, para a nossa responsabilidade, é a alimentação da criança. Eu, como venho e ainda continuo, sou trabalhador e venho de família pobre, eu, com 15 anos, 14 anos, 13 anos, eu era autorizado a sair da escola pela porta da frente porque eu passava fome, na verdade, pelas dificuldades financeiras e a escola não tinha uma sustentação de merenda escolar. Nós queremos acompanhar a merenda da criança, do jovem, nós queremos acompanhar essa alimentação, por isso nós vamos trazer para a nossa responsabilidade, fazendo uma grande cozinha piloto e nós mesmos seremos os responsáveis com profissionais. Quer dizer, ela é terceirizado, nós vamos quebrar isso, nós vamos cortar isso, nós vamos fazer uma cozinha piloto onde a gente possa atender, melhorar a alimentação com nutricionistas, para a criança ser bem alimentada, enfim. Outro ponto importante na educação é o passe livre. Hoje, como é que pode? Nós, com faturamento, um orçamento em Piracicaba de 1 bilhão e 600 milhões de reais, os nossos jovens, muitos deles, não poderiam ir a uma escola porque você pensa, hoje a grande maioria ganha acima do salário, um salário mínimo, mil reais, mil e poucos reais, alimentação de filho, e pagar meia passagem. Então, nós queremos trazer essa responsabilidade para o município, nós queremos trazer essa responsabilidade para nós. Então, todo aluno, todo jovem vai ter o passe livre durante a nossa administração. Nós vamos implantar o passe livre para que o jovem, a criança, o aluno não deixe de estudar. Então, é um incentivo na educação. São duas situações de prioridade. Vamos criar o centro de inteligência na educação também, para que esse centro de inteligência consiga mapear a evasão, porque da evasão aí entra a assistência social, aí entra a saúde. A evasão da assistência social, muitas vezes o pai começa a passar necessidade, a criança começa a ir vender, trabalhar, fazer alguma situação. Então, o município, integrado com a educação, assistência social, vai estar visitando o lar de cada pessoa, de cada aluno e vendo a necessidade. E se a necessidade realmente é pelo desemprego, nós vamos acompanhar com a alimentação, com a cesta básica, com a geração de renda, profissionalizar a mãe, dar uma assistência para que esse jovem, essa criança não saia das escolas. Outra coisa muito importante. As escolas, a criança vai para a escola e ele chega lá na escola, a escola muitas vezes parece um manicômio, um antigo manicômio, uma tinta velha feia caindo, uma quadra destruída, uma sala de aula horrível, uma carteira, uma cadeira, carteira da minha época, uma poltrona lá para sentar. Então, nós vamos trabalhar a escola, nós vamos humanizar a escola, nós vamos investir no professor, nós vamos trabalhar com especialista para cuidar, inclusive, das crianças, crianças deficientes que hoje estão no município. E a próxima pergunta, então, será feita pela Rosa Moraes. Agora, nós vamos abordar a questão da ciência e tecnologia. O poder público, em nível municipal, pode estar incentivando a inovação, novas tecnologias, por meio da isenção do ISS em até 60%. Hoje, em Piracicaba, somente três empresas têm esse benefício. Aí, eu gostaria de saber, dentro do seu plano de governo, o que vai ser feito para que outras empresas também sejam incentivadas a inovar, a trazer novas tecnologias para a Piracicaba e para que a gente melhore o nosso cenário econômico com isso? Primeiro, nós precisamos realmente cuidar da pequena empresa, porque a pequena empresa hoje é a maior geradora de renda, de empregos. Tem empresa que gera 10, outra 20 e tal. E a gente percebe que a pequena empresa e a média empresa, o próprio comércio, sofre exatamente por falta de apoio. As grandes empresas têm tudo e as pequenas empresas não têm nada. Nós vamos fazer um grande estudo relacionado à pequena empresa, mas nós temos um projeto que, inclusive, nós vamos envolver a comunidade, envolver as universidades, envolver o cenário, envolver que é a incubadora de empresa. Nós precisamos trabalhar muitas vezes, a pessoa sai, tem desejo de criar uma empresa, mas ele não sabe por onde começar, ele não sabe qual é a vocação. Às vezes ele perdeu o emprego nessa situação, tinha um fundo de garantia, tem um acerto de conta para fazer e fala, eu não vou ter emprego, mas eu gostaria de criar algo para mim. Então, nós vamos aí convidar as universidades, as faculdades, uma parceria grande, técnicos e criar a incubadora de empregos. A incubadora de empregos. Outra coisa que eu penso muito, nós estamos fazendo um estudo relacionado à pequena empresa, é relacionado aos famosos parques industriais. Eles são feitos, você pega uma área grande, uma grande empresa pega tudo. Nós precisamos cuidar daquelas empresas que estão sufocadinhas, são médias empresas, pequenas empresas, elas estão sufocadinhas, não conseguem crescer, não conseguem aumentar a produção dela e ela acaba sendo sufocada. Então, com a área industrial voltada para a média, voltada, isso é um estudo, para que no nosso governo isso aconteça. Uma área voltada para atender e aí a gente também tira essas empresas do meio da cidade, dos bairros e aí a gente começa a trabalhar e faz parte também da mobilidade social. Nós vamos acabar do planejamento sustentável. Então, a gente vai, com certeza absoluta, voltar os olhos do poder público para a pequena empresa, para o pequeno comerciante. Para isso, nós vamos chamar as entidades, vamos estudar junto. Não adianta o candidato aqui dizer, mais uma vez eu falo, só dizer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, não. Você chama a comunidade, é isso que nós vamos fazer. As entidades, as instituições, estudar. Mas os quatro anos, a gente chegando ao poder público, esses quatro anos nós vamos trabalhar e voltar os olhos para a pequena empresa. apoio, sustentação e aquilo que tiver necessidade, tipo o SEBRAE. Tem muita gente que não tem o conhecimento do SEBRAE. Acaba criando uma empresa e acaba se quebrando ali na frente. Então, nós vamos preparar, juntamente com essas instituições, um modelo novo de incentivo à pequena e média empresa. As perguntas desse bloco são sobre ciência, tecnologia, geração de empregos e educação. Quem fará a próxima pergunta é o Fabiano. Candidato, essa questão do emprego e da renda é um problema que a gente tem acompanhado não só a nível local, mas é algo que atinge o país e o mundo, de certa forma, hoje. De que forma o senhor pretende incentivar a qualificação da mão de obra, a qualificação profissional, para que boa parte desse pessoal que hoje se encontra numa situação de desemprego ou de subemprego possa voltar plenamente para o mercado? Sabe uma coisa que eu achei engraçada outro dia? Piracicaba, uma cidade tão industrializada, Piracicaba com um orçamento de quase, caminhando para 2 bilhões de reais, uma fila onde o pessoal atravessou a noite numa fila para poder fazer um curso profissionalizante, conseguir entrar para pegar uma vaga para fazer um curso profissionalizante. Então, nós vamos aproveitar as comunidades, a periferia. Na periferia, nos bairros, tem centros comunitários. Profissionalizar, levar curso profissionalizante para essas periferias que a gente acaba resolvendo também o problema da segurança pública. Então, criar cursos profissionalizantes, mas em cada bairro, aonde a pessoa que carece de um emprego, que carece de ser profissionalizado, vai estar próximo da casa dele. Então, nós vamos trabalhar com cursos profissionalizantes, cursos técnicos. Santa Terezinha, por exemplo, é um bairro, você pega aquela região toda lá, que está carente de mais uma escola técnica, de mais uma escola profissionalizante. Então, nós vamos investir pesado. Porque, se você analisar, no começo do programa, eu disse que existe, às vezes, vaga de trabalho e que vai buscar uma pessoa fora, um profissional. Eu conheço que vão buscar profissionais lá fora para ocupar uma vaga por falta de qualificação. Então, o que nós queremos é levar essa qualificação para perto da comunidade. Quando nós estamos na comunidade, nós estamos no bairro próximo, usando a estrutura que já existe nos bairros. pode ter certeza que nós vamos gerar renda. Tem outra coisa que eu quero falar, que é geração de renda. Isso eu posso falar. Eu fui aprender, eu morava em outra cidade, eu fui aprender a fazer tapete em tear em Caxambu e Itaiandu, que é a região de tapetes em tear. Eu fui lá e peguei as associações de barra, comecei a ensinar uma mulher, e aquela mulher foi ensinando outra, ensinando outra, que aquilo lá se transformou em cooperativa, e que hoje, se você for, por exemplo, a Barra Bonita, você vai ver que tem tapete em tear lá naquela praça do artesanato, que é feita pelas mulheres. Elas fazem, elas trabalham meio período, cuida dos filhos, cuida da casa, trabalha meio período, e vende esses tapetes, e divide a renda. Então, nós vamos trabalhar muito com cooperativa, para incentivar a mulher que fica na dependência somente do salário do marido. Certo, ainda temos tempo para mais uma pergunta nesse bloco, com a palavra o professor Josué. Candidato, você poderia citar-se no seu plano de governo, e seguindo essa perspectiva de empregabilidade, cooperativismo, mas focando principalmente o turismo de negócios no município, se você pretende trabalhar alguma ação, alguma atividade que promova o turismo de negócios, consequentemente, novos empregos, novas oportunidades para o Piracicabano. Sabe uma coisa que a gente precisa incentivar um empresário em Piracicaba? Hotel. Você sente falta de hotel. Eu trabalhava numa empresa que a gente, na hora de achar hotel, eu cheguei a levar pessoas para ir para a Americana, por exemplo. Então, nós temos que fazer um estudo de turismo voltado para o negócio, para o agronegócio, voltado para grandes encontros de empresa, trazer as empresas. A gente tem que fazer um investimento. Por que não? E aí, eu vou lhe dizer de primeira mão, se fazer, e nós pretendemos fazer um estudo, e quando eu digo fazer estudo, é porque nós precisamos analisar com responsabilidade o orçamento. nós precisamos de um grande pavilhão aqui, para grandes eventos, grandes feiras, Piracicaba cheia de indústria, Piracicaba tem as maiores indústrias multinacionais, então a gente precisa ter aí, você vai a São Paulo, tem lá o Anhembi, nós somos uma cidade com quase meio milhão de habitantes, porque a gente não tem um grande pavilhão de exposição, com grandes feiras, é isso que nós queremos incrementar no município, aproveitar a indústria que tem aqui. Por exemplo, tem a Feira do Piso, a nossa região aqui, tem uma feira em São Paulo, chamada Revestir, é onde se encontra o Brasil e o mundo para apresentação do produto das indústrias da cerâmica, que é aqui na região, nós temos o caso da Lefe aqui, e tantas outras aqui em cidades, começar a fazer. Então nós precisamos ter, e vamos fazer, um estudo grande, mas quando eu falo, vou fazer um estudo grande, está no plano de governo, porém nós vamos analisar o orçamento, porque o orçamento do município está muito comprometido, muito comprometido. Então a gente tem que fazer um estudo sério e falar sério aqui. Agora queremos construir um grande pavilhão de exposição para fazer a famosa feira de negócios, para poder trazer negócios para o município, gerar renda, gerar emprego. Quando você coloca um grande pavilhão para grandes feiras, para grandes eventos, onde você traz o país e o mundo para cá, nós temos empresas mundiais aqui. Então, essa, de primeira mão para vocês, pavilhão de exposição para grandes eventos, grandes feiras. Você vai empregar garçom, você vai empregar pessoas para fazer faxina, para lavar, para limpar, para montar, para desmontar. Pode ter certeza, um grande pavilhão para esse tipo de trabalho, você vai ver o que é gerar emprego para o município. Essa é uma das nossas prioridades. Por isso, eu estou dizendo, estudo e analisando o orçamento. E estudo e quando chegar no gabinete, quando chegar na prefeitura, pegar os técnicos e analisar com responsabilidade. Porque hoje nós sabemos do comprometimento que existe com o orçamento do município. Certo, vamos agora para o nosso último intervalo e já voltamos. Não saia daí. Música Música Legenda Adriana Zanotto Canal Universitário de Piracicaba Ei você, conhece suas raízes? Talvez seja essa uma das perguntas que motivou o intelectual e sociólogo brasileiro Sérgio Buarque de Holanda a escrever seu livro mais aclamado Raízes do Brasil lançado em 1936 Nessa obra, Sérgio define o brasileiro típico como um homem cordial fruto da colonização portuguesa que é regido pela emoção, de sorriso fácil e amável mas com grande dificuldade para seguir regras e disciplinas Embora escrita há quase 80 anos, sua obra continua relevante e atual para compreendermos o brasileiro em sua forma de pensar e agir no cotidiano Canal Universitário de Piracicaba Quarto e último bloco do programa Agenda 21 nas eleições 2016 recebendo o candidato Edivaldo Brito do PCdoB A pergunta desse bloco agora será sobre saúde e quem começa é Fabiano Pereira Candidato, a falta de médicos, de profissionais de saúde no setor público é de conhecimento de todo mundo Quais são os planos do senhor para atender essa demanda, para vencer essa carência junto à área de saúde pública? Bom, já que esse bloco é saúde, eu vou aproveitar para dar uma geralzinha aqui dar uma síntese do plano de saúde nosso Por exemplo, o bairro Santa Terezinha O bairro Santa Terezinha, você pega ali uma cidade que quando você envolve o Sônia, envolve aqueles bairros adjacentes ali chega a 120 mil habitantes Então, no Santa Terezinha, nós queremos implantar o Hospital Dia O Hospital Dia para pequenas cirurgias pessoa que quebrou o braço, tiragesso atender aquela comunidade toda lá em cima Então, o Hospital Dia para o Santa Terezinha E depois, durante a nossa campanha, eu vou estar mostrando como fazer e como chegar Outra situação, quando você fala de especialista Hoje, especialistas, médicos nos pontos, nos pronto-socorros, nos postos você vê que existe uma dificuldade Então, nós temos que ampliar Nós temos que fazer concurso, mas nós temos que incentivar O médico estudou bastante, pagou caro para fazer a universidade, sofreu E muitas vezes o salário tem que reavaliar esses profissionais O porquê, mas nós vamos trabalhar forte Porque nós queremos diminuir essa fila Seis meses, oito meses, um ano Para você conseguir uma guia e agendar um especialista Não pode acontecer Nós temos que resolver e nós vamos dar solução para esse problema Uma outra situação Pronto-socorro municipal Você pode prestar atenção Pronto-socorro municipal O médico está lá, eles trabalham O pessoal às vezes critica o médico do pronto-socorro Mas ele não tem como diagnosticar Ele não tem ferramentas para diagnosticar na hora Então, nós estamos preparando Já está preparado o nosso plano de governo Três centros de diagnóstico O que é três centros de diagnóstico? Um no pronto-socorro lá do Sônia No Hospital Dia, que vai ter Mas primeiro no pronto-socorro de imediato Outro no pronto-socorro do Santa Terezinha Do Piracicamerim E outro no pronto-socorro da Vila Cristina O que é centro de diagnóstico? Com aparelhos de tomografia Eu vi casos da pessoa que chega com AVC Ou suspeita de AVC Aí o médico manda para o posto Que aí manda para a guia Que aí demora não sei quantos dias para a guia sair Alguns dias para a guia sair E você tendo o pronto-socorro O centro de diagnóstico Com aparelho de tomografia Esse centro de diagnóstico Com ressonância Mamografia E exames de laboratório Aí no pronto-socorro Nós vamos até tirar a fila da ida Para o posto de saúde Nós vamos diminuir Porque o médico já vai fazer o exame de tomografia Ele diagnosticou que é um AVC Automaticamente ele já encaminha Já interna Já encaminha para a internação Outra coisa Nós precisamos tomar muito cuidado Nós vamos analisar friamente Vamos acompanhar O que é que está acontecendo com as centrais de vagas Então nós precisamos junto a DIR Trabalhar pesado A DIR-10 Trabalhar pesado Relacionado A central de vagas Ok? Mas nós vamos ter o cartão Único Do município Nós vamos ter um centro de inteligência Onde a pessoa tem um cartão Parecido com o cartão SUS Porém Nós vamos ter o histórico Da pessoa Completo O diabético Por exemplo Ele vai olhar lá Na secretaria da saúde Não só no posto de saúde Na secretaria Esse centro de inteligência É na secretaria Para que a secretaria Os postos de saúde Alimente E a secretaria Acompanhe Então nós vamos acompanhar A vida do paciente Porque às vezes a pessoa Vai num posto de saúde Aí não resolveu Vai no outro posto de saúde Aí vai no outro posto de saúde Então quando você sair De um posto de saúde Ou de um pronto-socorro Para outro Na hora que você chegar lá Que puxasse o nome Vai Já passou Por que não foi atendido O que foi que aconteceu Então nós vamos Acompanhar seriamente Isso E a saúde da família Nós vamos aumentar Nós vamos aumentar E muito Porque nós precisamos Não também só ficar Criando pronto-socorro Quando a pessoa Já está Num estágio Difícil da vida Trabalhar na prevenção E a saúde da família A gente pega Tem cidades Tem bairro Que o médico No caso desses médicos cubanos Que vieram para o Brasil Mais médicos Você pode analisar Que nesse mais médico O médico vai até Na casa Da pessoa Você vai tirando a fila Você vai tendo Um acompanhamento Vamos investir Nos profissionais Da saúde E uma coisa Muito importante Humanizar Humanizar A equipe Os funcionários Para que todos Estejam preparados Analisar Friamente Humanizar Essa Porque são muitos funcionários E cuidar de saúde Tem que realmente Estar bem preparado Certo senhor candidato Então nesse momento Eu gostaria Que o senhor De convidar o senhor Para assinar O termo de compromisso Com a agenda 21 Do município de Piracicaba E com o programa Cidades sustentáveis Ok Agora então Para finalizarmos Nosso programa Eu gostaria Que o senhor Candidato Fizesse suas considerações Finais O senhor tem Cinco minutos Eu quero Complementando ainda Na área da saúde Já faço As minhas considerações Finais O nosso lema É cuidar de gente E nós temos Um projeto Grandioso Na área da saúde Se você analisar Os centros De diagnóstico Você vai Resolver A causa No ato Da chegada Da primeira Dificuldade Primeiro sofrimento Ele não vai Tomar um sorinho Ir para o corredor E depois ser dispensado A hora que acabou o sorinho Ele vai vir Para o pronto-socorro Ele virá para o pronto-socorro E em seguida Ele vai ter um diagnóstico Do que ele tem Ele vai para casa Muitas vezes Porque se gasta muito dinheiro Na suposição Então não Agora Nós Com esse trabalho Que nós vamos fazer Ele já vai sair Com o diagnóstico Muitas vezes Já vai com o remédio pronto Qualquer medicamento Que ele tem que ser usado Porque sem ferramentas O médico também não pode Diagnosticar E mandar ele para casa Ele fica indo e voltando Agora Eu quero agradecer a vocês Mas quero me dirigir A comunidade piracicabana Eu fui presidente de hospital Eu trabalhei no poder público Eu trabalhei em empresas particulares Eu conheço Piracicaba A situação de Piracicaba Eu sei das dificuldades Eu sei o quanto o problema de droga Está destruindo a família Nós queremos E eu visitando clínicas Eu vi que a clínica Muitas vezes Não todas Mas algumas clínicas Parece um depósito humano Onde não tem nada A pessoa passa o dia inteiro fumando E faz lá uma coisinha ou outra Mas nós queremos convênio E os convênios com a clínica Nós queremos Que seja um convênio Onde a gente acompanhe E também prepare essa pessoa Para quando sair para o mercado de trabalho Profissionalizá-lo dentro da clínica Nós estamos estudando também E analisando o orçamento Já na chegada ao município Em clínicas para dependência química Que parece que não Nós vamos cuidar do seu filho Nós vamos cuidar da sua casa Da sua família Nós vamos cuidar daquilo que você No pior momento não tem É apoio do poder público Eu, como prefeito A partir de 1º de janeiro Pode ter certeza Juntamente com os partidos Com o PT Com o PMB Com o PCdoB E com o PDT Nós temos um projeto Para cuidar de você Para cuidar de gente E para cuidar de gente A gente sabe Eu sei cuidar de gente Eu sei o que é pegar um ônibus Eu sei o que é pegar um mototáxi Porque eu faço isso Eu sei o que é andar a pé Eu sei qual é a dificuldade De passar necessidade Eu sei qual é a dificuldade De passar e viver desempregado Quem não sabe Pode até analisar e dizer Não, eu vou fazer Enfim, mas eu sei Eu vivi E para cuidar de gente Tem que ter vivido E eu vivi na pele Eu vivo na pele Porque eu sou Trabalhador Guerreiro Igual você Por isso Dia 2 de outubro E durante esta campanha toda Não somente dia 2 de outubro Mas durante toda esta campanha Preste atenção Olhe no olho do seu candidato Pergunte Questione Analise a vida Do seu candidato Analise a vida Se realmente ele tem compromisso Com gente Porque muitas vezes A gente vai E faz o viaduto Mas não trabalha Com planejamento A gente faz aqueles viadutos Bonitos E tal Só que muitas vezes Se faz o viaduto E não cuidou de gente E aí o que acontece Aquele viaduto Vai servir Para aquela gente Que não foi cuidada E você sabe disso Morar debaixo dele O meu compromisso O compromisso Do meu grupo Da minha coligação O compromisso Dos meus parceiros políticos Da nossa equipe E dos técnicos Que virão Que não serão políticos Vai ser cuidar de gente E cuidar de gente Nós sabemos Certo Nós agradecemos Então sua presença Ao nosso programa Candidato E agradecemos também Aos nossos convidados O professor Josué O Fabiano e a Rosa E a você que nos acompanhou Em mais essa edição Do programa Agenda 21 Nas eleições 2016 Esta é uma iniciativa Da OCIPE Pira 21 Que conta com o apoio Do canal universitário De Piracicaba A TV Unimap E a TV USP OAB Piracicaba A CIP Imaflora Observatório Cidadão Divisão de Comunicação Desalc E Unimap Tchau e até a próxima Canal universitário De Piracicaba Você já imaginou Como seria o mundo Sem o avião Só no Brasil São realizados 49.275 voos por ano Se considerarmos Que cada voo Pode suportar Até 200 passageiros Isso equivale A mais de 9.855.000 Pessoas Circulando nos aeroportos Do país Mas nada disso Seria possível Sem o inventor brasileiro Alberto Santos Dumont Nascido na cidade mineira De Palmeira Hoje chamada De Santos Dumont Em sua homenagem Dedicou vários anos Desenvolvendo protótipos E aeronaves Até que Em 23 de outubro De 1906 Em Paris Finalmente conseguiu Levantar voo Com uma aeronave Autoimpulsionada Mais pesada Que o ar Seu célebre 14 bis A partir de então O avião Evoluiu Se tornando O que nós Conhecemos hoje Eu sou o Charles Gavan Músico E falo em nome Da saúde Do nosso planeta O Brasil derruba florestas Há 400 anos Sempre em nome Do desenvolvimento Está na hora De mudarmos isso Eu sou o Dado Villalobos E estou com Charles Gavan Desenvolvimento Não pede desmatamento Por isso Nós assinamos Pela lei Do desmatamento zero E você Está esperando o que?